Música Estamos numa região aqui de Anápolis com a família no carnaval E a conexão aqui é ruim e eu vou tentar dar meu recado rápido Para que essa mensagem possa chegar a todo mundo do Papo de Graça Lá no Senegal, no projeto do Caminho da Graça chamado Chamando o Futuro O Caminho do Futuro Nosso princípio é não recolher crianças, mas acolher Não tê-las durante o dia e dispensá-las à noite de volta à rua Ou aos seus ambientes de escravidão E desse modo nós temos lá um grupo grande de crianças E agora elas foram para a escola Elas são estudantes, tem suas mochilinhas, seus uniformes E nós mudamos para um prédio maior O orfanato funciona num prédio agora de quatro andares Esse prédio é distante da escola Bem como do centro da cidade em Dakar Onde as coisas eram muito caras Daí que eu estou pedindo através dessa mensagem Que a gente se una para conseguir comprar uma van Uma van custa lá no Senegal oito mil reais É um valor que eu sei que se a gente se juntar A gente consegue levantar Então seria uma forma de levar nossas crianças à escola Em turnos diferentes E da própria equipe se mexer Se mobilizar indo ao centro de Dakar para que for necessário E voltar E levar crianças que estão nas ruas Para reintegrar suas famílias É uma necessidade urgente E o Mark, diretor do orfanato senegalês Ele tem pedido isso Tem juntado o dinheirinho dele Para ver se compra o carro Eu acho que a gente pode fazer isso Vai ser um presentão para as crianças Eu agradeço se alguma coisa nesse sentido for feita Nós agradecemos o caminho da graça entre as nações De todo o coração Marcelo Quintela Transmitindo ao vivo de Anápolis Para Vem VTV Música 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 Música